Cadê teu irmão? Cadê teu irmão? Cê sabe? E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Clorin trazendo aqui pra vocês mais um vídeo, vídeo de hoje Ele é um vídeo, mano, que eu tô bem preocupado, na verdade Não é um vídeo de trollagem, não é um vídeo que tipo, depois no final desse vídeo eu vá trollar vocês É um vídeo que eu vou gravar porque eu não sei como é que vai ser o desfecho no final desse vídeo Ou se vai ter algum desfecho, mas o que importa é, o meu gato, ele tá desaparecido, ele sumiu daqui de casa A Carol, ela não tá em casa, ela acordou um pouco mais cedo hoje, eu acordei um pouquinho mais tarde E aí eu fico responsável, às vezes, dependendo dos dias, de limpar a garagem, colocar comida pros gatos, pros cachorros e tudo mais E sempre quando eu coloco comida, normalmente, os gatos vêm, não aconteceu hoje O Aslan, o Plinho e o Júlio O Júlio tá desaparecido, o Plinho eu vi hoje pela manhã, não sei onde ele tá, mas ele tá por aí Mas a questão é, o Júlio, ele é um gato de rua, pessoal E tipo, já tá no instinto dele de aventurar, sabe? De sair pros lugares e simplesmente não voltar Se vocês não sabem, eu adotei o Júlio, ele era um gato de rua Mas ele tava com o rabinho quebrado e tudo mais Eu contei essa história aqui no canal pra vocês Até fiz um vídeo sobre Vou deixar aqui no card, é um vídeo bem antigo Mas a questão das questões é, aonde está o Júlio? Eu limpei a garagem já daqui de casa Um Plinho, se eu conheço bem ele, ele deve estar no quadro de demônio Provavelmente deitado ou dormindo Aqui O Plinho, ele tá aqui Oi, Nini Oi Mas eu tô bem preocupado, pessoal Eu vou mostrar depois, eu vou procurar novamente com a Carol Porque a Carol tá chegando Tá uma zona aqui esse quarto, tá? Mas eu vou procurar depois com a Carol Mas com calma Porque eu não tô achando o Júlio O Júlio desapareceu E eu tô achando que ele fugiu Sabe por quê? Hoje, quando eu fui limpar a garagem Essa porta aqui, ela tava aberta Essa aqui Ela tava assim, tá ligado? Então sabe como é que é? Aqui Aqui dá direto pra rua Então, mano Cadê seu irmão? Você viu seu irmão? Cadê seu irmão? Vai, vamos pra lá Que aqui tá molhado Cadê seu irmão? Ó, tá todo mundo aqui, véi O Júlio Ó, ó lá Tá todo mundo aqui Não tem como o Júlio não tá aqui, tá ligado? Cadê ele, véi? Mas a gente vai procurar com mais calma Quando a Carol chegar Porque eu já procurei E eu não achei Eu vou mostrar a conversa que eu tive com ela no WhatsApp Eu tô bem nervoso, mano Porque, tipo assim É o Júlio, velho O Júlio tá aqui desde sempre aqui no canal, tá ligado? Tipo, eu sempre tô mostrando o Júlio aqui pra vocês E ele já fugiu já duas vezes E eu não gravei pra vocês A primeira vez foi lá no apartamento Que eu morava um tempo atrás Vocês lembram? Ele pulou, simplesmente ele pulou da janela E quis fugir, tá ligado, velho? De não fugir, mas tipo, ver o que que tem aqui Curiosidade, na verdade, né? Então, tipo, eu tô bem preocupado Porque, tipo assim Aqui não é apartamento Aqui, tipo Da última vez o Júlio Ele caiu no apartamento de baixo Eu morava no terceiro andar Então, tipo, não era tão alto Então ele não chegou a se machucar Mas ele caiu no apartamento de baixo da vizinha E eu ainda tive a chance de pegar ele no apartamento da vizinha, tá ligado? Só que em casa é bem mais complicado Não funciona dessa forma Se ele fugir A gente tem que procurar ele na rua Eu não sei o que que eu vou fazer Mas olha só as conversas que eu tive com a Carol no WhatsApp Eu perguntei Amor, você viu o Júlio hoje? Ela falou Não, amor Deve estar na sala Procurei na sala Procurei em tudo que é lugar Só achei o Plinho e o Aslan ali Aí eu falei Tá, alguns minutos depois eu mandei A foto da garagem aberta, tá ligado? Aí eu perguntei Você deixou isso aberto? Ela falou Não Nem fui na garagem hoje Só que faltava o Júlio ter fugido Aí eu mandei uma cara de, tipo, preocupado Ela perguntou se eu tinha aberto Eu falei que não Eu falei que eu ia limpar a garagem E ela falou que daqui a pouco chegava em casa Pra me ajudar a procurar E olha o meu celular, mano Pra ajudar Ele quebrou, tá ligado, mano? Nossa senhora, mano Oi Oi, achou? Ainda não Entra aí, vó E aí, o que a gente faz, amor? Não sei Procurando, né? Então, mas eu... Vou largar a câmera e procurar o gato? Então, mas eu tô há uma hora procurando Eu já sacudi a paradinha pra ele vir Nada, velho Só falando pra que sacudi a ração dele? Ó, o... O Plinho tá ali, daquele lado ali Vamos procurar de novo Mas, tipo, eu procurei em todo que é lugar da casa E não achei ele, tá ligado? Já olhou na falha? Não, ainda não Vamos lá, assim, ó Ó, não vão dar bagunça também, não, tá? Tipo Se tivesse aqui, já teria parecido, né? Ó Não tá aqui Tá aqui não, no caso Tá aqui, não tem muita coisa no vizinho Já olhei no banheiro também Só tem uma criança gritando aqui O banacão, será? Não Ah, então eu vou olhar lá fora Hã? Peraí que eu vou pegar Um tênis também Eu vou ver se tá devagar do carro, tá? O que foi? Não, ele não pode ver a colher O que que tava acontecendo? Ó o Plinho, amor Ele tá triste, o Plinho, né? Tá, ele tá quento Galera, a gente tá dando Uma volta aqui na rua Porque, tipo assim, gato Ele não costuma ir tão longe, sabe? Eles ficam mais pro bairro Então eles acabam voltando uma hora ou outra Então, tipo, o gato Acaba voltando uma hora ou outra, tá ligado? Então, tipo, eu e a Carol A gente não sabe muito bem o que fazer Tipo, colocar Eita porra, outro cachorro aqui Tira ele daí, mano A gente tentou dar uma procurada aqui pelo bairro Mas o máximo que a gente conseguiu achar Foi outros cachorros E, tipo assim, gato Ele, normalmente, ele é pra voltar, tá ligado? Então, tipo, eu não sei muito bem o que eu tenho que fazer E... A gente vai ter que esperar agora, tá ligado? Ver o que a gente pode fazer Ou até mesmo ele aparecer, né? O que dá pra fazer é colocar a caixa de areia A parte de fora pra ele sentir o cheiro Sabe? Aham Eu já vou dizer que isso funciona Só se isso é verdade Então, pessoal A gente deu uma olhada No bairro aqui Deu uma volta bem grande Junto com o Asla Só que, tipo, a gente não conseguiu achar Eu acho que a gente não vai achar Porque é um gato O gato ele vai se esconder O gato ele vai tentar Vamos esperar A gente vai tentar colocar a caixa de areia pra fora E esperar um dia Não sei, até a noite Pra gente ver o que pode Se ele pode voltar ou não pra casa Falei pro céu Só tá o clínio aqui E agora? O que a gente faz? O que que dá pra fazer? Eu contei que a gente já perdeu o Júlio uma vez Que ele pulou dos andares lá Quando a gente morava em apartamento Para de rir, véi Foi engraçado Mas eu me preocupei, véi Não, eu também, mas é Mas, tipo, e agora? Agora a gente mora em casa Como é que faz pra pegar um gato desse? Eu sei que as pessoas dizem que gato sai pra passear, né? Gato tem essas Mas, tipo, ele é castrado Ele não deveria fazer isso Mesmo que Mesmo que Ah, sei lá Coloca a caixa de areia pra fora, senão é? É, eu vou fazer isso depois O que foi? Ah, pô, eu não gosto tanto de nada Vem, vem, vem Cadê o seu, irmão? Galera, não é clickbait nem nada Tipo, realmente o Júlio sumiu, tá ligado? A gente não sabe onde é que ele tá Tipo, eu vou parar de gravar Porque eu vi que a Carol estava meio, já Sabe, meio triste Então, tipo Se por acaso vocês virem um gato parecido aí Na região aqui De Curitiba, parecido com o Júlio Vou colocar fotos dele aqui Cês Por favor Me mandam no meu Instagram Não sei Me mandam no meu Instagram Me mandam algum e-mail Não sei Valeu, pessoal Tchau Tchau